O filme é simplesmente sensacional, me fez mudar o roteiro da semana para falar dele, já estava tudo pronto, tema, roteiro, quando ao assistir o filme eu pensei, é melhor falar primeiro deste para depois falar do outro assunto, pois um complementa ao outro. Eu assisti nesta semana pela segunda vez e olha, a experiência foi completamente diferente. O impacto vai muito além do plot Wister, me fez refletir sobre senso de complacência e os pecados capitais. Você quer saber do que eu estou falando? Aguarda só um pouco, retornamos logo. Seven, Sete Crimes Capitais, do aclamado diretor David Fincher, estreou em 15 de dezembro de 1995, ou seja, quase 25 anos se passaram. Na época eu tinha 15 anos, e você, já tinha nascido? Qual a sua idade? Deixe aí nos comentários. O filme consegue ser simples e ao mesmo tempo encantador e nos prende do início ao fim. Simples porque não há uma novidade no enredo. São dois detetives, o detetive William Samset, interpretado pelo Morgan Freeman, e o detetive David Mills, interpretado pelo Brad Pitt. Os dois tentam desvendar uma série de crimes que estão ocorrendo, cujo assassino tem na motivação dos seus crimes os pecados capitais das vítimas. E por que o filme é bom? Bem, a primeira analogia que eu trago é a questão da cidade. Uma cidade sombria, cinzenta, é muito escura a parte interna dos prédios, das casas, das residências. Está o tempo todo chovendo. A cidade diz muito sobre o dilema do detetive Samset. Ele que está prestes a se aposentar e carrega consigo a preocupação de não ter conseguido resolver os problemas daquela cidade. É como ele mesmo fala, do que adianta? Prende-se um criminoso hoje e amanhã outro estará solto nas ruas. Essa é a preocupação que ele apresenta e ao mesmo tempo ele faz ali uma discussão do porquê isto ocorre. Vamos, primeira cena do filme, ainda ele está em casa se arrumando e é possível ouvir o barulho dos carros, a buzina, o ronco dos motores. Ao lado tem um casal de vizinhos discutindo e na TV a notícia do clima, do tempo e depois a apresentadora fala de uma lei que foi aprovada. É preciso ficar muito atento a essa cena inicial, pois o filme foi indicado como melhor montagem, ou seja, os efeitos que são colocados, papel sendo fechado, barulho de chaves e etc. Então é preciso ficar muito atento a essa cena inicial porque ela conta muito. Em seguida o detetive Samset sai e vai até a primeira cena de crime. Quando ele chega, o policial que ali está, ele fala, olha, eles discutiram por muito tempo, duas horas batendo boca, gritando, e em seguida ouviu-se o barulho do disparo, ou seja, nada novo aqui, apenas mais um crime passional. Perceba que aí há uma naturalidade da situação, nada novo, apenas mais um crime. E o detetive Samset olha nas paredes e fala de fato, quanta paixão aqui. E ele percebe na porta da geladeira a foto de um garoto e ele pergunta, e o garoto presenciou o crime? Então o detetive que está com ele fala, lá vem você de novo com isso. Por isso que nós estamos doidos para se livrar de você. Sempre essa provocação, e o garoto presenciou alguma coisa, o garoto viu o crime? O que isso tem a ver? Já está descoberto, desvendado. Nós não temos mais nada a ver com isso. Ele está morto, ela o matou. Ou seja, ele não percebe que aquela provocação é uma provocação quanto à relação familiar, que aqui é muito bem colocado e comum, por sinal, como ele mesmo diz, nada novo. Na primeira cena, Samset está em sua casa e há o barulho de uns vizinhos discutindo. A pessoa quando narra ali que há aquela discussão, que há aquela briga, ele diz que foram duas horas eles batendo boca e ninguém se importou com aquilo. Ou seja, a relação familiar é uma relação frágil e com bastante discussão. E ali Samset, ele indaga a questão do garoto. Por quê? Porque ele se pergunta, com esse garoto que presenciou a cena de um crime, que presenciou o pai sendo assassinado pela mãe, como esse garoto vai crescer? Quais são os distúrbios? Quais são os problemas? Como um garoto que presencia todos os dias o pai espancando a mãe vai se comportar no futuro? Será que ele vai repetir os mesmos atos do pai? Será que ele será violento? Então Samset, ele faz aí uma análise para aquela sociedade cujo crime é sempre crescente. Cada dia aparece um novo criminoso, um novo problema, um novo psicopata. Então Samset, ele chama a atenção para isso. E ao mesmo tempo, a outra relação que ele traz é a ausência do Estado. O Estado que se faz presente somente para corrigir, para prender o criminoso, mas não investe em educação, em programas socioeducacionais. E isso fica claro porque, no primeiro momento, quando você percebe na TV as notícias, não se fala em nada que o Estado possa estar fazendo para ajudar nessa parte. Muito pelo contrário, ela fala do tempo, que está chuvoso, uma frente fria que está se aproximando, mas não fala de nenhum investimento, nem os crimes são notificados, se tornaram naturais. E, ao mesmo tempo, há discussão de uma lei que foi aprovada. Mas essa lei, a pergunta é, ela é positiva ou negativa para a indústria? Se vocês estão preocupados com a indústria, claro que vai ajudar porque vai gerar emprego, vai gerar oportunidade para as pessoas. No entanto, não é somente gerar oportunidade. O próprio Samset, ele já carrega esse peso de viver uma rotina. As pessoas estão sempre muito preocupadas com o dia a dia, com a correria, que deixam de olhar para as suas famílias. Então, ele já coloca aí a questão da família e a questão do Estado. E a questão da sociedade, como ele apresenta. Quando ele pega um táxi para ir até a biblioteca, e ali naquele momento há uma cena também de crime ocorrendo, e as pessoas agem naturalmente, o taxista para, nem pergunta o que foi que aconteceu ali, só para onde você quer ir. E ele fala, eu quero sair daqui. Ao chegar na biblioteca, já está fechado, é tarde, percebe-se, e somente os vigilantes estão naquele ambiente, são amigos de Samset, abrem a porta, e ele adentra, e ele indaga os vigilantes. Eu não consigo entender como vocês conseguem desperdiçar o tempo de vocês com jogos, enquanto tem tanto conhecimento disponível, tantos livros. E eles não estão preocupados com aquilo. Seja por uma questão cultural mesmo, já desses fatores familiares, e que eles não foram educados para isso, e sim para já conseguir o emprego, estar bom e pronto daquela maneira. Ou seja, ou mesmo por outro fator, e por não acreditar mais em uma possível transformação da sociedade. Como o próprio Samset já deixa isso claro, ele mesmo já não acredita nessa transformação da sociedade. E é isso que surge o personagem, o segundo detetive, que é o detetive David Mills, que chega para substituir Samset. Então essas cenas ocorrem dentro de uma semana, que é a semana de transição da função Samset para David Mills. A princípio eles não conseguem se entender bem, mas eles vão conversando, vão dialogando, e assim há um surgimento de um diálogo. O detetive David Mills é um cara jovem, e a jovialidade dele é importante para esse filme, porque ele acredita na possibilidade de mudar, ele acredita na possibilidade de fazer tudo ocorrer, um justiceiro, ele acha que pode prender-se hoje, amanhã o outro, e que tudo vai acabar bem. Mas, Samset faz questão de dizer, não, não é bem assim. Você prende um hoje, amanhã surge outro, porque o mal ele permanece na sociedade. E o mal não são as pessoas, mas o sistema que corrompe as pessoas, o sistema que favorece para aquilo que acontece daquela maneira. Então Samset, ele quer chamar a atenção para isso. E a relação com o detetive David Mills vai muito além. Ele não representa somente a juventude, aquilo que é necessário para fazer a justiça que está presente. Ele também representa a inexperiência. Enquanto o detetive Samset representa a experiência, aquele cara que tem o conhecimento, que está preocupado, David Mills é o contrário. Ele não tem essa experiência necessária. E isso será fundamental para o desfecho do filme, para que eles possam prender o criminoso. Aqui eu não vou dar detalhes para não entrar em spoilers. Mas você que está me assistindo sabe, e sabe o quanto ele, David Mills, é importante para o filme. E é a partir dele que eu pergunto, diante daquilo que o filme coloca sobre os pecados capitais. Até que ponto conhecemos os nossos crimes, os nossos pecados capitais? E como nos comportamos diante dele? Como fazemos para mudar? Como foi dito, é uma família que não consegue se comportar, que há um senso muito grande de brigas, de discussões. Uma sociedade que vive batendo boca nas redes sociais, onde cada um quer fazer prevalecer a sua verdade, e pouco se importando com as palavras que são ditas, e o quanto essas palavras vão machucar outras pessoas. Às vezes nós estamos preocupados em defender, não o que é bom, mas o que é bom para mim. Como diz o próprio Aristóteles nesse livro, a ética anicômaco. Nós estamos... o que nós queremos? É o que é bom ou o que é bom para nós? E essa é a sociedade. A sociedade que vive batendo boca nas redes sociais, onde um não respeita o espaço do outro. A gente já tem dito, né? Nosso direito, nós temos o direito de ir e vir, mas o nosso direito começa onde termina o do outro. E é essa sociedade que bate boca nas redes sociais, que briga em suas residências, que briga na frente dos filhos, que exige que ela seja melhor. E aí, falando nos pecados capitais, vivemos essa questão da gula, a gula que nos deixa frágeis diante do nosso problema de saúde. A vaidade, a avariza, o desejo de querer sempre ter mais. Sempre ter mais do que o necessário. Então, são vários esses crimes, esses pecados. E aqui, o criminoso John Doher, ele coloca uma seguinte frase, fala de uma das vítimas, né? Uma mulher tão feia por dentro, que não conseguiria suportar viver sem a beleza exterior. Ou seja, se eu não sou belo, se eu não consigo propagar a minha beleza, não tem razão para que eu possa permanecer vivo. Essa semana eu olhava uma reportagem, vou deixar o link na descrição do vídeo, de uma mulher que tem 500 pares de sapatos, 300 chapéus, e não tem onde usar esses acessórios. e ela, para poder calçar os sapatos, usar os chapéus, ela pegou, se vestiu, se organizou e foi fazer o teste da Covid-19 e levou um fotógrafo para poder registrar tudo e postar nas suas redes sociais. Essa é a sociedade. Então, meus amigos, o tema de hoje é apenas provocativo. Na verdade, o que eu quero é chegar ao tema da semana que vem. Se você que me acompanhou, gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, acione o sino para receber notificações sempre que um vídeo for postado. O canal, ele só se torna maior com a tua participação. Um abraço e até breve. Que alegria estar com vocês! O canal, ele só se torna maior com a tua participação.